As pessoas têm muito preconceito de adotar cães adultos, e devia ser exatamente o contrário. Um animal adulto, você já sabe o tamanho que ele vai ficar, você já sabe a personalidade do animal. Se as pessoas pensassem em cura e adotar um cão adulto, a facilidade, que é muito mais fácil pegar um cão adulto do que um filhote, que você ainda tem que educar, a gente não teria esse problema de tantos animais abandonados lá no canil, tantos animais abandonados na rua. Legenda por Sônia Ruberti